Oh, I think that I found myself a cheerleader She is always right there when I need you Yeah, when I need you, when I need you Yeah, when I need you Broquei palavras confundindo o ar Mas sabe, é tipo um tombo de escada Caiu, ficou machucada Chamei de bela, apavorei na ideia Sem caô e sem miséria Só ideia sincera Soltou sorriso, fez eu perder o juízo Sem amor e com perigo Confundi o indivíduo Resumo, vai dar atrito Malandreada, vem de longa jornada Sempre sendo cobiçada Tá certa e não errada Mas caiu numa cilada Se envolveu, até amor prometeu Isso é problema seu Se achava e se perdeu Tô voando, tipo dólar Cotação fechada, avaliada em alta Imagina, mas disposa Carreira solo, vivendo cada anoitada Tô voando, tipo dólar Cotação fechada, avaliada em alta Imagina, imagina, mas disposa Carreira solo, vivendo cada anoitada I think that I found myself a cheerleader She is always right there Troquei palavras confundindo o ar Mas sabe, é tipo um tombo de escada Caiu, ficou machucada Chamei de bela Apavorei na ideia Sem caô e sem miséria Só ideia sincera Soltou sorriso Fez eu perder o juízo Sem amor e com perigo Confundi o indivíduo Resumo, vai dar atrito Malandreada Vem de longa jornada Sempre sendo cobiçada Tá certa e não errada Mas caiu numa cilada Se envolveu Até amor prometeu Isso é problema seu Se achava e se perdeu Tô voando Tipo dólar Cotação fechada Avaliada em alta Imagina Imagina, 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 mas disposa Carreira solo, vivendo cada anoitada Tô voando Tipo dólar Cotação fechada Avaliada em alta Imagina, 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 imagina Carreira solo, vivendo cada anoitada Carreira solo, vivendo cada anoitada Tô 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 A CIDADE NO BRASIL